Aê mãe, tá sendo difícil, mas a vida vai mudar, acredita, hein? Abraça ela. Eu vou falar pra você fazer isso que você fez de novo, tá? Vai, levanta ela. Que a pequena já conquistou. Quero paz e muito progresso. Que esse som poderá estourar e mostrar pra quem desacreditou. Que a pequena já conquistou. Mas eu vou falar. Vamos lá, vai. Abraça a Fica. Continua olhando pra ela. Olha pra cima. Olha pra ela de novo. Continua. Uma bolinha em frente da praia. Nós vamos comprar. Lá, 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 lá. É a pequena. E esse é mais um confio. Vai lá. Vai lá na outra agora. Isso. Quero paz e muito progresso. Que esse som poderá estourar e mostrar pra quem desacreditou. Que a pequena já conquistou. Quero paz e muito progresso. Que esse som poderá estourar e mostrar pra quem desacreditou. Que a pequena já conquistou. Mas o mundo vai girar. Deus vai nos abençoar. Que os malote nós vamos gastar.